Boa tarde pessoal, Marcelo do canal Binax falando. Mais uma vez hoje, falando de calendários. Dessa vez eu fiz um calendário gregoriano com visual, sem mensagem de textbox, ok? Esse calendário funciona da seguinte forma. Você vai digitar aqui o ano que você quer. 12, vamos lá, do 2 de 2002, certo? E ele automaticamente já vai mostrar aqui o 12, vai mostrar aqui o dia da semana que ele cai na quinta-feira. E é claro, como sempre, vou mostrar aqui no calendário do Windows também, como que ele está batendo com o meu. E notem que ele tem um formato também de calendário, e não só aqueles textbox que avisavam o dia da semana. E sim, agora, um calendário completo. Eu escolhi aqui no mês de dezembro de 2002. Vamos lá então, olha só. O dia 12 cai no mar quinta-feira. Olha lá, quinta-feira, certinho. Esse calendário aqui, ele funciona igual aqueles códigos, né? A base desse programa também é a base daquele código. Porém, esse aqui tem um diferencial. Para ele ter o formato de calendário, vamos procurar o dia de hoje aqui, 6 do 2 de 2020. Notem que ele muda o formato aqui, tá vendo que ele mudou o formato? Porque eu tenho que procurar também, todo o calendário tem que começar, qual o dia que começa o dia 1º, para mim poder focar aqui na tabelinha, aonde ele vai ser localizado no dia 1º. E, é claro, e os cálculos, né? Esse ano é o ano bissexto, ele tem 29 dias, certo? E vocês sabem que todo ano bissexto vai até 29 dias. Quando ele não é bissexto, o fevereiro vai até o dia 28. Podem ver aqui que está idêntico. Começa aqui no sábado, dia 1º. Mais uma amostra aqui. Vamos puxar um ano bem grande aqui, ó. Vamos puxar aqui, vai... 25 do 4 do ano de 3065. 25 de abril do ano de 3065 no calendário gregoriano. Vamos lá aqui, 3065. Vai ser bastante ano pela frente aí, hein? Vamos ver aqui o ano 3065. Será que o Windows tem esse ano aqui? Pô, ele vai... Pô, que pena. Vai só ser a 2.119. Então, vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui 5. O meu calendário é melhor que o do Windows, você viu? Meu calendário não tem limite de data. É 5 do 5 de 2.119, que é a última data que o calendário do Windows mostra. 5 do 5 de 2.000... 5 do 5 de 2.119. Não, 2.119. Olha lá, 2.119. Vamos ver. Novamente aqui. O calendário do Windows, ele não vai tão longe. 2.119. Vamos ver aqui. Esse tá tudo sincronizado. Vou jogar esse aqui. 2.119. É o último ano aqui. Eu escolhi aqui maio. Maio. Olha só que o dia 5 caiu numa sexta-feira. Totalmente sincronizado, tá vendo? Esse calendário aqui, ele tá perfeitão. Se você digitar, por exemplo, uma data que não existe, também ele vai informar aqui uma mensagem de erro. Por exemplo, eu vou colocar 98 aqui no dia. Dia inválido. Dependendo do mês, vai no máximo até 31 dias. Se eu tentar o ano passado, que não é ano bissexto, e eu colocar, por exemplo, 29 do 2 de 2019, só meses bissextos em fevereiro possuem 29 dias, ok? Porque o ano passado, fevereiro, vai só até o dia 28. Meses também que tem 30 dias, ele também reconhece. Vou colocar aqui 31 do 4 de 2020. Vamos colocar 2020. 31 do 4 de 2020. Essa data inválida, esse mês vai até o dia 30. Então, a consulta aqui tá funcionando perfeitamente. Agora, vamos dar uma olhada no código. O código não é um bicho de sete cabeças. Eu vou ampliar aqui o Notepad. Para vocês dão uma olhadinha no código aqui. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele aqui. Como é que ele foi feito. A programação é estruturada. A programação não é orientada ao objeto. Ele tem aqui um jQuery, porque ele responde na mesma página. Tá vendo aqui? PHP Self. Então, ele utiliza também o jQuery para poder executar na mesma página, ok? Isso é uma das funções dele. Isso aqui são os erros, né? Esse dia foi maior que 31. Todo esse código aqui. Para dar apenas esse alerta aqui, ó. Dia inválido. Vai até o mês 31 dias. Descendo aqui mais para baixo. Descendo. Tem mais códigos de erros, ó. Tá vendo? Todos os tipos de erros possíveis. Eu coloquei aqui. Ok? Então, aqui... Se o dia for maior que 31, E mês igual a 11. O que acontece? É aquela mesma coisa. O setembro, ele vai só estar dia 30. O setembro, ele vai mandar outra mensagem de erro aqui. Já que igual a esse mês vai ficar dia 30. E todas as correções. Aqui está explicando... As variáveis, né? Dos meses. Para poder escrever na tela. Coloquei variável month. Porque se eu colocar variável mês, Vai aparecer número e não caractere. Correto? Ou aqui inicia aquela aritmética lá do calendário gregoriano. Ok? Eu adicionei também... Antes, nos outros códigos eu não tinha adicionado. Para ele fazer o cálculo também de ano bissexto. Para a gente saber quando o ano bissexto. O resto vai ser sempre diferente de zero. Ok? Se o ano for diferente de zero, ele é bissexto. Ok? É um cálculo que tem que ser feito aqui. Ano, resto, né? Por 4. Aí você vai ter lá... Toda a somatória que vai dar um resultado zero ou diferente de zero. Ok? E... Eu fiz o segundo cálculo com a aritmética gregoriana também. Para procurar o dia primeiro de cada mês. Com o dia primeiro de cada mês, eu vou conseguir fazer o formato do calendário. Ok? Aqui são comentários meses com 30 dias, né? Aqui são as variáveis que vai entrar dentro da tabela. Essas variáveis aqui dentro da tabela. São esses números aqui em verde que vocês estão vendo aqui. Certo? Hoje está aqui 30 do 4 de 2020, ó. Ele está em azul porque foi o mês que eu escolhi. Certo? Tem toda uma programação por dentro. Para ele poder mostrar isso aqui para mim. Correto? Abril de 2020 vai estar igual esse calendário aqui, ó. Começa na quarta, ó. Começa na quarta e termina com 30. Exatamente igual o formato do calendário. Ok? Esse calendário está online para quem quiser entrar e olhar. Buynex.com barra gregorian barra index.php. Ou então, só buynex.com barra gregorian já entra nele. Aí vocês podem dar uma olhada, testar ele normal. Ele está disponível para testes aí. E pode deixar comentário no meu site ou aqui dentro mesmo do YouTube, nos comentários. Ok? Esse código, para quem tiver interesse, também eu disponibilizo ele pelo meu WhatsApp. Eu vou deixar ali na descrição, né, as datas. Aqui ele está falando que os dias, todos os dias vão ser verde. É isso que eu estou colocando aqui, está vendo? Quando for diferente de algum desses dias aqui, ou seja, o dia que eu escolhi, ele vai ter uma outra cor. A cor azul, que está lá, marcada lá. E aqui tem todos os restos, está vendo? Estão todos os restos aqui. As variáveis restos. Para realmente saber quando o ano é bissexto e quando não é. E achar o dia primeiro dessa segunda parte aqui. Então eu utilizei aqui duas vezes o processo da matemática gregoriana. em dois blocos. O primeiro, para achar o dia que eu quero. E o segundo bloco, para achar o dia primeiro daquele mês que eu escolhi. Aí ele vai dar o formato para o calendário. Dentro desse bloco aqui, ele vai definir aonde que vai estar o... Está vendo que aqui está vazio? Aqui ele vai dar o espaço, que é exatamente esses espaços aqui. Esses espaços aqui, é exatamente esses espaços que estão aqui. Correto? E aqui a tabelinha, que é o formato, essa tabelinha aqui, é o formato desse calendário aqui. E essas variáveis aqui, nada é do que essas outras variáveis que estão contidas dentro daquele código lá em cima. Ok? E é isso então, que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Um calendário mais completo do que aquele que eu tinha mostrado só em textbox, só em mensagens. Como eu tinha mostrado anteriormente, como o que eu fiz em BBscript, que eu fiz em C. E eu fiz esse mais completo aqui em PHP e disponibilizei ele online. Deixei online aí para quem quiser testar ele. E para quem quiser o código fonte, é só me chamar pelo zap aí, que eu disponibilizo ele gratuitamente. É só colocar os créditos para mim na descrição de quem for usar. E é isso, né? Vou colocar aqui dia 26 de 4 de 1975. Essa data aqui é uma data muito importante, que foi o dia que eu nasci. Deixa eu colocar a data certa aqui. Eu digitei 14 aqui, ó. 26 de 4 de 1975. Que eu nasci num sábado desse ano. Abreu de 1985. Ok? Então, por favor, deixa um like aí no meu canal. Comentários. Tudo isso ajuda para ajudar o canal a crescer. Falta apenas duas pessoas aí para atingir 100 inscritos, né? Estou aguardando chegar esse dia. Olha aí, o mesmo dia, ó. 26, cai no sábado. Igualzinho aqui, vai até 30 dias. Então, por isso é hoje. Agradeço por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.